Como funciona um beijo técnico com o Kawan? Pra mim é um trabalho normal, né? Eu não me incomodo com nada. Você quer fazer o homem eu faço a mulher? Pode ser, pode ser. A gente tá no seu mercado, por exemplo. Qual é, meu irmão? Vou passar as compras aqui? Eu sou ela, não sou irmão. Ah, é? Ai, tu é gata pra caralho, hein? Posso falar contigo? Pode fazer mais do que falar, né? Quero ver se você tem pegada, hein? Vou te mostrar uma parada aqui, vem cá. Caraca... Normal, é normal, galera. Isso aqui é um trabalho meu que eu quero... Obrigada, muito show. Quem pagou as contas de vocês? Zé Felipe, Virginia ou Leonardo? A gente. Então, que ele me deu 500 mil pra engravidar, né? Você sabia? Sério? Porra, posso... Me come um minuto? Caralho, 500... Ah, falaram isso de vocês? Falaram. O Leonardo me deu 500 mil porque o Zé Felipe era gay e o nosso filho foi em inseminação artificial porque ele é gay. Eu recebi pra engravidar. Eu não importei... Chamar de gay, claro que não, mas só que eu falei, vai, os caras não vão tirar meu mérito, não. Foi... Estou ela mesma, não foi? Fui eu mesma. Falei, não, amigo. Calma. Você já era fã do Leonardo? A mãe dela? Minha mãe... É. E Leonardo tem cara também de andar pro lado da casa? Sim. Lá no nosso casamento tradicional, ele foi de regata. Aí é mal vestido aí naquela... Não, cadê?